Fala, galera! Você achou que tinha acabado o TBT BBB? Achou errado, otário? Não, meu filho, aqui só tem inimigo do fim, entendeu? Foram tantos dias dormindo e acordando com o BBB21 que a gente custa desapegar, sabe? E a nossa convidada de hoje também é pegadíssima ao BBB e veio aqui pra rever com a gente alguns dos melhores momentos dessa temporada. Seja bem-vinda, Ana Clara! Êêêê! Olha, a gente sai do BBB, mas o BBB não sai da gente, né? Não. Não, é eterno. É eterno. Tá onde? Tá na veia. Uhum. Tá aqui com a gente. Eternidade. Falta muito pro 22 ainda. Me escrevo há 20 anos e nunca passei no teste. Mas agora que o BBB acabou, o que vai ser de nós, né, galera? A gente vai ter que cuidar da nossa própria vidinha. Eu não tô preparada. Não, calma, Bruno. Calma. Deixa pra ficar na vez depois, tá? Porque, por enquanto, vamos aproveitar que a Ana Clara tá aqui, né, gente? Pra fazer uma versão luxuosa do nosso momento de ex-pra-ex. Que tal? Nossa, aí eu tô com moral, hein? Vamos nessa, Ana. A gente vai rever alguns momentos icônicos do BBB 21 pra você e a Vivian comentarem com toda a experiência que vocês têm como finalistas que marcaram a história nesse reality protagonista. Gostou, mano? Nossa, caralho. Saiu tudo daqui, ó. Foi que se pede mesmo, né? Imagina, imagina. Falei daqui do coração. É, eu não tava preparada. Uma coisa meio especialista, né? Nossa, não, uma declaração, né? Ao vivo? Então, vamos pra primeira situação. Descobrindo que tem mais uma braba no BBB 21. Eu não sei conversar. A partir do momento que você usa meu nome, você vai me ouvir falar. Porque você quer jogar uma pessoa contra a outra. Só que eu sou a Camila de Lucas, eu não sou idiota, não. Você pode ser a Carol com a braba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também. Querida, você quer competir com a pessoa errada que você não aguenta o rajado. Eu não aguento, eu acho que você que não aguenta o rajado. Porque eu não sou igual o pessoal aqui que fica... Ai, a Carol falou isso. Eu venho aqui, eu falo mesmo. Então eu posso. Fala, tá linda. Era isso que você queria. Fou maravilhosa. É isso que você queria. Maravilhosa. Competição entre duas mulheres pretas. Eu queria competição entre duas mulheres pretas. Não vem levantar militância em questão de afinidade, não. Porque eu não sou obrigada a amizar bem com você. Você terminou o seu barraco? Não, terminei. Seu meme? Seu VT? Eu não sou otária. Terminou o seu VT? Eu não fico caindo na sua, não. Você não cai na minha porque eu nem falo contigo, cara. Eu que não falo com você, Carol. Dá um tempo. Tô saindo fora, tá ligado? Então, tchau. Não falo com gente que não sabe conversar. Beijinhos. Sem respeito. Eu quero perder o respeito que ainda tenho por você. Beijinhos. Tá bom? Beijinhos. Pode ir. Tchau, Carol. Tchau. Baixaria, hein? Vocês podem ser ex-BBB aqui dentro. Porque lá fora, eu não sou também. Aqui é gruma de lucas. Beijinhos. Cara, que maneira clássica, irônica e debochada de brigar, né? Eu achei super interessante. A entonação também, eu achei que ela usou ali, né? Aquela coisa... Ela usa essa entonação pra brincar muito. Assim, a Camila faz umas gracinhas com essa entonação, né? Porque ela até briga com o João. E aí ela levou isso pra briga, gente. Foi genial. E bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Eu não tinha reparado, é verdade. Solta o cabelo. Se ajeita. E aí, aqui, ó. Ela faz aqui uns tejeitos maravilhosos. Tá brava. Ana, teve alguma briga nesse nível no seu big que você... Precisa também dar um beijinho pra pessoa? Teve. Eu briguei umas duas vezes com o Caruso, né? Na minha edição. E aí, a gente... Realmente... Eu falei. Eu não falei beijinhos. Eu falei, então vaza daqui. Rolou um debochezinho. Um pouquinho mais direta. Então vaza daqui, cara. Tu não tem nada pra falar, sai daqui. Ah, então você é bem mais direta. Eu falei palavrão aí, também não vou repetir, né? Eu acho que a gente tá com classe. É, porque eu achei legal que elas duas manteram a classe. Me relembrou a briga da Rafa Kalimann com... Eu não gosto... Eu não gosto de briga debochada. Eu não gosto quando a pessoa debocha de mim e tem vontade de voar na cabeça. É mesmo, Ana Clara. Ah, é, não é isso. É, aham. Não, mas eu acho que... Nesse caso, eu acho que... Nesse caso, eu acho que eu sou muito daquela coisa de guardar e comentar lá dentro do quarto. Ai, a Vizinha é a gente. A Vizinha é a Ana. E aí eu fico ali, né? Eu até fiquei com raiva, mas aí eu vou e eu... Por exemplo, hoje que eu sou amiga da Ana, eu já ia falar... Ana, tu viste como é que foi? É, é. Ao invés de eu puxar a pessoa que realmente me ofendeu... Você vai lá na cara da pessoa, tu ficou Ana, tu... Você vai ter certeza com alguma amiga. Ela debochou de mim, cara. Você precisa que a Ana fale, tá certa, Vivian, você tá lá certa. Aí depois de uma outra ocasião, se a pessoa fizer de novo, aí ela... Não é bem assim. Aí a pessoa fala de novo e ela... Então tá. Gente, eu preciso melhorar o meu nível de treta, entendeu? Pegar ali umas dicas com Camila DeLuca e falar... Olha, tem uma braba aqui dentro também. Você pode ser a braba na história. Beijinhos. Beijinhos. Vamos pra próxima situação. Imaginando os netinhos de Fábio Júlio. Ei, tu tá me devendo uma massagem nas costas. Ai, Juliette. Pode ser? Pode, vai, pega o creme aí. Vai, deita aqui, ó. Deitada. É deitada mesmo. Eita, piulas. Sem enxerimento. Fiz fio, Cat. Você... Não, uma coisa é a massagem. Que pouca. Uma coisa é a massagem, outra coisa é enxerimento. Ui, bota no sinal de sessão. Não vai dar sessão. Deixa eu fazer de pé aqui mesmo. Vem mais pra cá. É, não vai dar sessão. Não vamos mexer. Boa, galinha dangor. Deixa de risada. Não fala rir não, poca. Fica quieta. Ô, gente. O que é isso? Cabarese? Tá com ciúme, bebê? Eu jamais. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Não. Pega na mão e assume. Muitos homens me querendo no Brasil. Uma série, uma quenga, jamais tenha ciúme. Ah. Obrigada. Que é uma massagemzinha na costa? Vira essas costas aí pra eu fazer uma massagem. Guil, se valoriza, Guil. Anda logo. Guil, que bonerido. Boa, gente. Ai, Guil. Ai, Guil. Ai, Guil. Ai, Guil. Se valoriza, Guil. Não acerta. Eu não me enrola o lingo, não. Ai, eu sou fácil de comer. Vai, Guil. Um creminho em tudo, ó. Vai, Guil. Vai, Guil. Vai, Guil. Ai, eu fui assim. Ai, Guil. Aí, Guil. Uma sherry, uma quenga, jamais terá ciúmes. Essa frase combina muito com a Ana, porque ela não é muito ciumenta, não. Não, não. Livre. Mas você quis falar que eu não sou ciumenta ou que eu sou uma sherry, uma quenga? Não, que você não é ciumenta. Achei estranho. Pelo amor de Deus, meninas. Não, que você não é ciumenta. Ah, então. Você é tipo, viva e deixe viver, sabe? Mas olha, você viu que o Guil, rapidinho, ele perdoou o Fiuk, né? Primeiro ele apagou a luz, ficou bravo, depois... Ai! Não quero, não quero. Não quero. Teve massagem na tua edição, miga? Oh, meu Deus. Alguma massagem? Não, mas não precisa, por exemplo, na minha teve, mas foi o Spa Day, né? Ah, teve. Teve o Spa Day? Teve o Spa Day. Ah, teve uma massagem. É, gente. Para de fugir, não é o Spa Day que a gente tá falando. Não, eu só tive o Spa Day, realmente. Não pedi massagem. A de massagem é entre dois participantes. Ah, tá. Não, do Spa... Você tá falando de outra coisa. Ah, não, então o que você ia falar? Não, teve uma massagem, teve uma massagem, eu lembro de uma massagem que usaram lá atrás, foi no início do meu programa, que eu tinha ficado com o cara, né? E aí, ele pegou a outra menina. E eu tava fazendo um monstro, e eu tava em cima da cadeira, nossa, porque eu tenho essa memória, né? E eu tava em cima da cadeira, e usaram na edição uma imagem, tipo, dela fazendo massagem nele, olhando assim pra minha cara, e eu lá na cadeira, lendo, tipo... Você lá lascada. Não, olhando. Ah, não tava nem... E eu nem me toquei, aí quando eu saí, eu vi, ficou parecendo que eu tava tipo... Eu nem vi. Gente, mas aqueles ângulos de câmera, lembram daquela cena que o Arthur tá saindo ali do palco, cantando, e a gente jura que ele tá olhando pra Carla? Oh, Deus. E quando abre a câmera, ele tá, na verdade, em direção ao Gil? É isso. Dependendo do ângulo ali, super parece que ela tava olhando, talvez nem tivesse. Não tava. Mas olha, o Fiuk gravou o TBT com a gente aqui, ele falou que adorou ele, Juliette e Gil, que adorou o Trisal, não foi? Quem não viu, pode rever. Será que... Será que is the new, funny... Alemão e alemão? Calma, calma. Take it easy, né, Linda? Ainda faltava comer muito arroz com feijão. Tentando entender um coração com um buraquinho. Nossa Senhora. É melhor não cantar, não. Ah! Mentira, meu Deus! Que curaça. Eu fiz uma promessa pra você, não fixe? Que eu ia voltar. Que a gente ia ficar... Volta aí. Que curaça. Você não sabe da metade. Não tem de nada que tá acontecendo. É que eu tenho de nada que tá acontecendo. Arthur Piccoli de Conduru, você, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo até o final desse programa? Porque depois disso aí é uma outra temporada de Kart Tour que a gente não precisa dar spoiler. Partiu. Opa! Desculpa. Bruno tá aqui comentando do bafão, né, Bruno? Do bafão como? No sentido de fofoca ou bafão, bafão? Não, porque ele falou que tava difícil beijar porque ele tinha acabado de acordar e tava meio sem graça, porque não tinha uma balinha. Ele ficava sem graça, inclusive depois do almoço, né? Aquele dia que ele falou pra ela que ele tinha acabado de comer rabada. Então, ele falou, né, do bafo de rabada. Todo mundo achava que ele tava falando dela, mas era dele. Era dele. Ana, você se ajoelharia e pediria alguém? Você me conhece, né? Conheço, mas eu tenho que perguntar porque faz parte aqui do meu trabalho. Não, gente, pelo amor de Deus, não. Então, mas a Carlinha... Eu não faria, mas a Carlinha achou justo na época. Na verdade, eles tinham uma referência, né? Da flechada. Da flechada. O Arthur, ele deu uma ajoelhada ali pra dar a flechada na festa. E ela quis fazer essa referência. Acho que você tá inventando. Não, ela falou. Ela falou ontem. Epá, 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 epá. Eu tava fazendo a premiação no estúdio, eu conversei com ela ali na fuxia. Ela falou, cara, lógico, eu fiz aquilo, pô, encenando, imitando a flecha. Eu tava dando uma zoada. Aqui com a gente também. Não, ela falou que ela tinha pensado na cena. Ela falou, ali eu montei uma cena, eu não sabia que ia ter o Dami. Eu montei uma cena, foi a primeira vez que eu atuei no BBB. Ela falou isso. Mas... Não deu muito certo a situação. Carlinha, eu te amo, mas... Eu acho que ela sentiu vontade, gente, de fazer. Sentiu vontade, eu acho. Mas é que não era isso que o público esperava, né? Mas aí, quando ela saiu e viu que as pessoas não estavam esperando isso, ela ficou um pouco desconcertada também com razão, né, gente? É. Eu acho que é isso. É depois de ver o feedback que talvez tenha dado ali... Desconforto, é. Pelo que ela viu no quarto secreto, eu acho que ela foi bem segura do que ela fez. Ficou feliz. A casa toda aplaudiu. A própria Juliette fez um... Mas, realmente, ela não viu nada comprometedor, né, gente? É. E tudo ok. Ok. E agora, o Arthur é que tá correndo atrás, né? Dizendo que ainda tá apaixonado e... Vocês lembram de alguns casais do Big Brother que, realmente, um gostava mais ou o outro gostava mais? Viva e Manoel! Obrigada! Viva e Manoel! Momento de tensão entre os brothers. Eu ia falar Manoel e Tirso, porque eu sou das antigas. Vocês lembram de Manoel e Tirso? Nossa, Bruno, reviveu, é verdade. O Tirso apaixonado pela Manoel e a Manoel ficava... Tu não era nem nascida. Gente... Não, mas foi o Big Brother 2. Que doido? Foi o Big Brother 2. Cara, o Tirso era caidinho, mas assim... Gente... De a gente ficar aqui fora... Calma aí, rapaz. É, cara. Dá uma disfarçada. Aí ela ficava... Mas é difícil se relacionar no Big Brother, vocês que tiveram essa experiência. Cara, é fogo, né? Eu acho que aí, quando você não quer mais a pessoa, ela tá ali. E se você não falar assim, não quero mais, como é que a pessoa vai saber, né? Se você ficar evitando, você é tirado de chato, de escroto, então... Sabe outra coisa que eu queria perguntar pra vocês? E torcida de casal mesmo? Eu não tive, né? É, a Ana... É porque no caso da Ana foi uma coisa mais... Passageira. É, que não... Não fiz casal, beijei na primeira festa. E saí no último dia, já tinha passado, já. É, então não teve torcida. Eu queimei a largada. A torcida se desfez. Eu queimei a largada. Ih, amiga, posso nem falar nada que eu também queimei a largada, porque não era nem festa, era assim, aquela social. Nem esperei a festa chegar. Tem que beijar mesmo, tem que aproveitar. E é isso. Aninha, foi muito bom conversar com você e dividir um pouco contigo de todos esses dias de cobertura de BBB21. Ah, obrigada, gente. Fiquei muito feliz também. Muito demais. Obrigada, amiga, sério. Inclusive, quero aproveitar pra agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui no nosso TBT BBB ao longo desses meses, né? 100 dias aí acompanhando. Vou morrer de saudade de vocês. E é claro, continue acompanhando a gente nas redes sociais, porque o Multishow tá aí no ar pra vocês o tempo inteiro, tá? Por favor. E, olha, eu também vou sentir muita saudade. Aliás, você que tá aí assistindo, aproveita essa nostalgia toda pra assistir aos vídeos que a gente gravou ao longo dessa temporada com todos os participantes do BBB. Tá tudo aqui no canal do Multishow. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Um beijo. Beijão. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.